Música Boa noite, filhos de portadores de rancenias e fazem testes de DNA em busca da identidade dos verdadeiros pais. Os exames estão sendo realizados pelo Instituto Nacional de Genética. Os testes vão servir de prova documental para uma ação do Movimento Nacional de Reintegração dos Rancenianos, o Mohan, que cobra do governo federal a indenização pelos danos causados pelo afastamento compulsório. A reportagem é de Adailson Oliveira. A Maria Luísa carrega o ar de sofrimento. Quando jovem, o marido a abandonou quando descobriu que ela tinha rancenias. Na época foi obrigada a se separar das três filhas. Cada uma foi doada para uma família diferente. A mais velha faleceu. A segunda, que tinha apenas seis anos, ficou com problemas mentais. Eu sofri tanto e ela me tinha falecido. Hoje ela caminha com a ajuda da mais nova, a Rizoleu da Cavalcante. Com apenas seis meses, a menina ficou com uma família desconhecida. Só quando adulta, descobriu quem era a mãe verdadeira. Eu me lembro que eu tinha uns cinco, seis anos e eu só vivia cheia de pereba, piolho, a gente passava muita necessidade. Eu ainda tenho lembrança, a gente sofriu bastante mesmo. Mãe e filha vieram participar de mais um encontro organizado pelo movimento de luta contra a ranceníase, o Morran. Em todo o país, o Morran quer unir as crianças que foram afastadas dos pais que viviam em hospitais colônias e cobrar uma indenização do governo federal. Essas crianças eram arrancadas da mãe e levadas para outras famílias, ou para um abrigo. Como já mostramos, os bebês eram colocados em caixas de sabão e levados para um abrigo, o antigo preventório, que hoje é o Educandário Santa Margarida. Descobrir as famílias verdadeiras não está sendo fácil. Muitos pacientes da colônia Souza Araújo já faleceram. A saída encontrada pelo Morran foi fazer teste de DNA com possíveis irmãos. A maioria desses filhos que nasceram dentro das colônias da Souza Araújo e foram para os Educandários, para o Eventório na época, não foram registrados com o nome dos pais biológicos. E hoje eles gostariam muito que os nomes deles constassem nos documentos pessoais. Veja o caso de Socorro e Sandra. Sandra nunca conheceu os pais. Em suas investigações, para descobrir quem era a mãe biológica, chegou até Socorro, que pode ser sua irmã. Os pais de Socorro foram segregados no Hospital Souza Araújo. Morreram no local. Socorro e os irmãos foram levados do hospital assim que nasceram. E só 40 anos depois estão se encontrando. Ela já conseguiu confirmar dois irmãos. O próximo pode ser Sandra. Sofreu muito a separação dos pais. Até hoje a gente, né, que ela também não conheceu, ela foi mais afastada, né, também. Que a gente também, foi difícil, né. Se o exame de DNA é positivo, é uma parte da minha história que eu estou conhecendo, né. O Morran está fazendo teste de DNA através da saliva. O Instituto Nacional de Genética do Rio Grande do Sul está colhendo amostras em todo o país. A maioria é entre irmãos. As pessoas não pagam nada e ainda podem resgatar os laços familiares e entrar numa lista que cobra do governo federal uma identização pela segregação feita nas décadas de 50, 60 e 70. As pessoas foram separadas, muitas vezes até podem saber ou ter ideia quem são os irmãos, mas tem registros em nome de outras pessoas, os nomes já foram trocados. O Instituto Nacional de Genética fez a entrega de 63 exames realizados no ano passado. Aproveitando o encontro, os técnicos vão fazer mais 70 testes. Esses exames serão os documentos para garantir uma eventual indenização no futuro. Os testes feitos nesta segunda-feira são de moradores de Rio Branco e de Cruzeiro do Sul. O Acre é o estado com o maior número de pessoas com rancenise, que foram separados dos filhos. Só na colônia Souza Araújo podem ter nascido mais de 500 crianças. Música 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 Música